Será que você já se viu dentro de uma discussão que você queria sair daquele lugar, daquela situação constrangedora, mas tudo que você falava só piorava a situação como um todo e a discussão não tinha fim? Você falava algo achando que ia concluir, a pessoa pegava aquilo e piorava e a situação se tornou totalmente insustentável? Eu te sugiro, não alimente argumentos contrários a você, se isso é importante pra você. Então, senta aí daqui no like e vambora, porque essa é a discussão do capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Brainpower, Academia Cerebral, criador do método Neuropersuasão e esse é mais um dos capítulos dessa minissérie diária e especial sobre a neuropersuasão que tem como intenção de preparar e aquecer para o nosso workshop online chamado Semana da Neuropersuasão que você pode se inscrever gratuitamente aqui em neuropersuasão.com.br que vai ser uma semana de aulas e book, pdf, uma série de materiais para te ensinar o método neuropersuasão em muito mais profundidade e você aprender como aumentar o seu poder de persuasão, influência e carisma, afinal, tudo o que você quer está do outro lado da persuasão. Hoje, então, a gente vai falar sobre como é que você reage a ambientes complexos ou mesmo como é que você reage em discussões ou até uma provocação que alguém faz a você e só pra você ter uma ideia na prática da diferença do que eu vou te ensinar hoje a Adriana Marimon, que é aluna do curso Neuropersuasão, ela é advogada e ela entendeu o poder da comunicação e passou a ter muito melhor controle deste ambiente em que ela estava situada ou seja, nas palavras dela, eu sou uma pessoa muito mais segura das minhas atitudes eu sempre fui uma pessoa muito observadora, só que hoje em dia eu consigo externar isso com muito mais facilidade é isso, muitas vezes a gente sabe o que está acontecendo, a gente observa a situação como um todo mas a gente não sabe como reagir e é isso que eu vou te mostrar com foco no tema de hoje, que é como é que você faz pra acabar uma discussão ou como é que você reage a uma provocação que fazem a você então, vamos lá, o que é uma discussão? uma discussão nada mais é do que uma troca de argumentos, não é mesmo? ou seja, entrar na discussão significa soltar argumentos também se você não solta argumentos, não há uma discussão ficar jogando argumentos é exatamente o que representa uma discussão e a cada argumento que você dá, você faz duas coisas primeiro é que você dá mais argumentos pra outra pessoa por isso que as discussões não tem fim a cada argumento que você entrega serve de algo de base pra pessoa gerar um contra-argumento aí você vai lá e argumenta, a pessoa dá um contra-argumento discussões não tem fim e esse é o primeiro ponto, cada argumento gera um contra-argumento segundo ponto é que você valoriza o argumento da pessoa pense comigo, a discussão pode ser extremamente leve como, poxa, eu acho que o seu produto não é bom e aí você vai lá e faz um contra-argumento de certa maneira isso é uma discussão leve ou até a discussão pode ser mais acalorada por exemplo, a pessoa pode te ofender e o que eu vou te dizer agora vale pra qualquer uma destas situações vamos supor que alguém te chama de, sei lá, de babaca e você nem dá bola você não é afetado de maneira alguma por aquilo o que que vai acontecer? automaticamente, se você nem é afetado por aquilo você não presta atenção, você encerra ali o assunto você discredencia o argumento você discredencia a pessoa por outro lado, qualquer coisa que você falar por melhor que seja do ponto de vista argumentativo você está valorizando o que a pessoa te disse e consequentemente, valorizando a outra pessoa também mesmo que você diga, olha, eu não vou nem me rebaixar pra discutir com você você já está discutindo não se trata aqui de engolir sapo mas sim de demonstrar quem é melhor da maneira mais poderosa possível imagine só, tá aqui do meu lado Michael Jordan, maior jogador de basquete de todos os tempos ele está aqui, do meu lado, naturalmente está o joelho dele aqui ele está lá pra cima, mas está tudo bem aí eu viro pra ele e, cara, isso é ruim demais, hein? erra arremesso pra caramba você se aposentou e voltou nada a ver, né? o que que você acha que ele vai fazer? ele vai olhar pra mim com um olhar de desprezo virar a cara e seguir a vida se ele fizer exatamente isso eu vou ficar sem graça porque todo mundo em volta vai olhar pra mim com aquele olhar de, putz, que idiota esse cara, né? falando isso pro Michael Jordan e automaticamente eu perdi a moral simplesmente porque o Michael Jordan não me deu moral se ele me traz um contra-argumento ele pode, de repente, até ele perder a moral porque ele entra no estado de descontrole emocional ou ele traz algum argumento que eu posso ganhar se ele simplesmente encerrou ali a discussão automaticamente está encerrada e eu perdi quem inicia se não tem a contrapartida da outra pessoa naturalmente perdeu agora, como é que você aplica isso sem engolir sapo porque muitas pessoas entendem que se ficar quieta ela está engolindo sapo então vamos lá se aquele assunto que está sendo trazido não te interessa como geralmente é o que acontece não fale dos assuntos que não te interessam ou fale e mude rapidamente pro outro coloque o mínimo de peso possível no que você não quer e inflexione essa é a estratégia colocar pouco peso e automaticamente inflexionar pra alguma outra coisa então vamos supor que alguém vira pra mim e fala Puta André, você é burro pra caramba devagar não consegue fazer as coisas eu posso responder pra pessoa ah, falou inteligente aí do pedaço por sinal você já entregou o relatório que era pra você fazer ontem o que foi que eu fiz? basicamente eu fiquei o mínimo possível no assunto dele que era o objeto da discussão que ele queria trazer eu disse basicamente ah, falou inteligente ali foi só pra não engolir sapo ou seja eu falei sobre o que ele disse mas o mínimo possível e automaticamente eu já mudei pro que me interessa poxa, você já entregou o relatório que era pra ontem? você pega o assunto e joga pra outro lugar pega e joga pra outro lugar se te joga uma batata e você não quer a batata você pega e joga se te joga uma granada você faz o que com a granada? pega ela e joga o mais rápido possível é óbvio que isso é treino você tem que aprender a pegar o assunto e jogar isso mais rapidamente possível pra longe principalmente treino num aspecto específico o treino pra não se apegar emocionalmente ao que te dizem tem muita gente que pega ali a granada e fica emocionalmente presa na granada é a pior coisa que você pode fazer então sim treine não se apegar emocionalmente ao que te dizem isso pode parecer difícil mas se você tiver um método isso fica muito mais leve e muito mais tranquilo então como é que você faz? recebeu uma ofensa? recebeu uma frase que não faz sentido? ignore não sendo possível porque vai parecer que você engoliu o sapo basicamente você pega a granada e joga o mais longe que você puder esse é o processo óbvio que quanto mais método você tiver mais tranquilo isso fica então se você quer mais método quer mais informações não deixa de se inscrever aqui em neuroversuasão.com.br e eu deixo vocês agora então com as palavras da própria Adriana Marimon que tem hoje relacionamentos muito mais leves e exatamente porque ela aprendeu a usar essa dinâmica da comunicação a favor dela isso vale tanto pessoalmente como profissionalmente até porque você já sabe que tudo que você quer está do outro lado da persuasão no brain, no gain até o capítulo de amanhã e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri